Música Bate, bate e me beija Música Bate, Gabriel Música O negócio não deixa ele passar, ele cai, Gabriel Música Música Boa alegria Ela deu a cara A cabeça do menino Música 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 O que que o Bambu tá comendo, Lívia? Ela fez uma bandeja com ela, Vitória. Eu pegou o DVD, boto dois copos em cima, até agora ficar comendo alguma coisa, deitado, louco, louco, louco. Ó a laranja, ó a balinha, balinha, balinha. Só fez na cama. É, tá pela turma, isso deve ser que me chamei. Na perna. Bate, bate! Bate, bate! Bate, bate! 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 Agora você senta aqui e segura a gente junto. Não tem como não. Eu tenho que dar de caixa. Eu tenho batiga.